Fala rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre essa última chance que o Botafogo tem aí. Matematicamente, poderemos ter mais chances, se o Botafogo não ganhar, os outros não ganharam, o Botafogo pode ter mais chances, mas sinceramente pouco importa. Pensando apenas no Botafogo, considero esse jogo contra o Santos, nesse domingo no Newton Santos, a última cartada. Não tem mais nada que o Botafogo possa fazer se o Botafogo não vencer esse jogo. Se o Botafogo não vence esse jogo, significa que o Botafogo não tem condições de vencer mais nesse campeonato brasileiro e aí, consequentemente, não tem como lutar pelo título brasileiro. Sei que muita gente já chegou a essa conclusão antes. Jogo contra o Palmeiras, muita gente já desistiu ali. Ah, não, eu vou esperar, ver se tem uma recuperação contra o Vasco. Não veio, desistiu ali. Ah, então contra o Grêmio. Não veio, desistiu ali. E aí depois teve o Bragantino, mais uma, não veio. Ah, agora é o Fortaleza. E enfim, cada um está no seu direito, cada um entende até onde está pronto para se entregar, porque se entregar significa sofrer também, né? Está disposto a sofrer. E é isso. O meu limite, confesso, está nesse jogo. O Botafogo hoje não depende mais de si. Depende de um tropeço do Palmeiras, principalmente, né? Que é quem está ali na frente. Só que essa próxima rodada, 35ª rodada, aguarda jogos complicados para os rivais. Por exemplo, o próprio Palmeiras vai visitar o Fortaleza no Castelão. Mesmo coisa que fez o Botafogo na última quinta-feira. O Fortaleza, claro, não está bem, mas a gente sabe da qualidade do time do Palmeiras e pode encaixar um jogo bom e atrapalhar os planos do Palmeiras. O Palmeiras, esse, que hoje é o líder do campeonato, após o fim dos jogos que estavam atrasados e tal, agora todo mundo com 34 jogos, hoje o Palmeiras é o líder do campeonato, com 62 pontos. O Botafogo tem 61, um atrás. E atrás ainda mais um ponto, o Flamengo com 60. Está tudo embolado. E aí vamos para a próxima rodada. O Botafogo recebe o Santos no Newton Santos. Aí tem uma chance boa de vitória. É claro que o Santos melhorou muito nesse segundo turno. Não é mais aquele time apático do primeiro turno. Mas o Botafogo tem condições de vencer o Santos. A questão é, o Botafogo não está ganhando de ninguém. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, ah, depender da tabela do Botafogo não é difícil. Depende do próprio Botafogo e aí é que está o problema. Eu não discordo em absolutamente nada dessa afirmação. Aliás, estou totalmente de acordo. Mas ainda me apego no que dá para se apegar. Olha, foi o primeiro jogo do Thiago Nunes. Um jogo difícil, fora de casa. Agora o Botafogo volta a jogar no Newton Santos, a sua casa. Onde foi forte a maior parte do campeonato. Com um técnico novo. De repente as coisas podem... É difícil. A gente fala mais baseado na fé, no que a gente quer que aconteça. Do que de fato em dados científicos, né? De maiores probabilidades que podem acontecer. Sabemos disso. Eu estou me agarrando nessas possibilidades. Por quê? Por incrível que pareça, nunca estivemos ainda tão perto de ser campeão brasileiro como estamos agora. Faltam quatro rodadas e o Botafogo precisa de um tropeço e fazer a sua parte. Já esteve mais fácil? Muito mais. O título já esteve encaminhado e o Botafogo fez merda? Sim. É claro que sim. O que te faz crer que o Botafogo do nada vai deixar de ser esse time do segundo turno e voltar a ser competitivo e ganhar jogos? Fé. Fé. Apenas isso. Mas, sendo fé ou não, garanto para vocês. Falo do fundo do coração. É a minha última cartada. É o meu último suspiro. Se o Botafogo não vence esse jogo, qualquer resultado diferente de vitória do Botafogo nesse jogo, eu oficialmente estou assim, sem crença mais nenhuma. Não vou ter mais fé. Não vou ter mais fé. Não me importa Libertadores, G4, G6, tanto faz. Pela condição que tudo foi criado. A diferença que o Botafogo criou na liderança. Se o Botafogo não for campeão brasileiro, de verdade, de verdade, por mais que a Libertadores seja o objetivo principal do início da temporada, não vou conseguir comemorar, aliviado, nada com relação a Libertadores. Seja G6, G4, nada. De verdade, nada. Vai ser extremamente frustrante não terminar o ano como campeão. Bom, a minha cabeça ainda está nisso. Eu confesso para vocês, eu não estou falando aqui para acreditar, para trazer ninguém pelo lado. Cara, de verdade, não estou importando com isso. Eu estou simplesmente fazendo um desabafo nesse vídeo aqui. Eu ainda acredito. De verdade. Pode me chamar de trouxa, iludido, vendido, passa pano. Faz o que você quiser. Não estou satisfeito com a condição do Botafogo. Longe disso. Estou muito triste com tudo que está acontecendo. Mas eu ainda acredito. Eu ainda acredito. Existe um mundo. Não existe um mundo. Tudo que a gente viu nesse campeonato brasileiro. Não existe um mundo em que o Botafogo possa vencer o Santos em casa e o Palmeiras possa tropeçar para o Fortaleza fora de casa. Eu estou tão maluco assim. Claro que o momento atual sugere outra coisa. O momento atual sugere o Botafogo tropeçando em casa e o Palmeiras ganhando fora de casa. Ninguém aqui é maluco. Mas pensa no campeonato todo. Não existe nenhum mundo que isso possa acontecer? Lembrando assim. Todo time passa por boas e mais fases. O Palmeiras estava numa fase que não ganhava sete jogos também. Fez as mudanças. O time encaixou. Eles encaixaram cinco vitórias consecutivas. Por que isso não pode acontecer no Botafogo? Ah, mas o clima aqui está horroroso. Organizadas exigiram barrações, afastamento de jogadores. Lá também. Acontecia isso lá também. Já foi chamado de elenco de não sei o que lá também. A Leila Pereira entrou em confronto com a principal organizada do Palmeiras e deu problema. É xingada até hoje e tudo mais. E aí? E eles conseguiram, no jogo, no campo, conseguiram reverter essa situação. Por que que não podemos? Eu acredito. Eu acredito. Aliás, a demora de fazer essa virada de chave é agoniante. Já era para ter acontecido diversas vezes. Já era para ter acontecido contra o Palmeiras e tomou uma virada ridícula. Já era para ter acontecido contra o Vasco, mas ainda estava embalado negativamente com a derrota do Palmeiras. Aí vem o jogo contra o Grêmio e tu faz 3x1. Fica boa. Vamos virar essa chave. Toma mais um 4x3. Aí vai com o Bragantino, tem a virada. Toma o 2x2. Aí vai com o Fortaleza. Tudo bem. Ali foi um jogo diferente. O Botafogo não foi bem no primeiro tempo. Tomou 2x1 e conseguiu uma arrancada com uma mudança de postura. Com os jogadores saindo, entrando, quem está com vontade. E aí o Botafogo demonstrou um algo a mais que deu para acreditar. E é nesse rastro de esperança que eu estou me segurando. Porque ontem, repito, falei na live. Ontem, após o intervalo, eu estava completamente desacreditado. No intervalo, eu falei assim, mas esquece, rapaziada. Meus amigos falando, não vai dar em nada. A gente não vai conseguir, infelizmente. Vai ser a maior vergonha mesmo. E é isso. E é isso. Acabou para a gente. Não vai dar certo. Aí vem o segundo tempo. 15 minutos. O Thiago Nunes vem, enxerga bem o jogo. Tira as peças que estavam mal. Colocam outras. A maioria das entradas dão resultado. Os caras entram bem. E eu me apego nisso aí. Olha só. Vamos para o próximo jogo. Bota 3 zagueiros. Os laterais estão mal. Não tem substituto. Está tudo mal. Bota 3 zagueiros. Vamos transformar os laterais em ala. Esses alas não precisam ser os mesmos nomes que estavam fazendo lateral. Você pode jogar na ala com o Júnior Santos. Pode jogar outra ala com o Vitor Sá. Enfim. E continua. E bota outros jogadores. Vamos embora. Entra quem está com vontade de jogar. Quem está se sentindo mal. Quem sentiu o momento. Com todo respeito. Pô. Senta no banco aí. E vamos em frente. E aí é até estranho falar isso. Mas Tiqui Soares. Pô. O Tiquinho. Cara. Depois do primeiro turno. Pô. Jamais imaginaria que estaria falando isso nesse momento. Mas pô. Talvez é melhor para o Botafogo ir para ele nesse momento que ele sente no banco de reserva e dê lugar para o Diego Costa. Ou pelo menos jogue ao lado do Diego Costa que já pode apresentar uma mudança. Alguma coisa a mais ali para o jogador se botar um 3-5-2 e ele jogar junto com o Diego Costa. Mas Eduardo, Marçal, Marlon Freitas, Cuesta, Di Plácido, sabe? São jogadores que não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Não estão rendendo bem. E tem jogadores que estão entrando melhor. O próprio Diego Costa entrou melhor. O Danilo Barbosa entrou melhor. Tem outros jogadores. Gabriel Pires, por exemplo, entrou melhor do que os outros. Pode testar outros jogadores que ainda não estão jogando, mas podem estar com muita vontade de jogar. Tipo, Cego Avinha, Diego Hernandes, Lucas Fernandes. Tem que precisar tentar algo novo. Quem está lá jogando já deu mostras que sentiu e que não vai jogar. Bota alguém que está com a cabeça fresca. Alguns já deram mostras que estão pedindo passagem. Outros precisam ser testados. Outros precisam ser testados. Por que não colocar o Diego Hernandes na vaga do Eduardo? Quando foi contratado falaram que ele era esse tipo de jogador. Nunca vimos. Nessa posição ele não precisa marcar tanto que é o que vem sendo cobrado muito dele. Ele não está conseguindo fazer essa volta, completar a linha de 4 do jeito que esperava. Então, de repente, deixa ele com mais criatividade. Enfim, precisa ser feito alguma coisa. O Thiago Nunes fez no segundo tempo contra o Fortaleza. Os jogadores que entraram foram bem. O Botafogo melhorou. Arrancou o empate. Não ficou tão perto da virada, mas ficou pressionando ali, buscando a virada. E deu mostras que pode brigar. Pode ser competitivo. Então, é com esse, nesse caminho. Que o Thiago Nunes tenha serenidade, tranquilidade e coragem, principalmente, para fazer as trocas. Entenda, não sou a favor do que a Fúria Jovem falou, de ameaçar, exigir cobrança. Mas, de certa forma, acaba dando uma costa quente ali para o Thiago Nunes. Mas, se ele fizer algumas mudanças que ele considera honestas e justas, ele pode fazer que ele não vai ter nenhum problema com o torcedor, de maneira geral. O torcedor, de maneira geral, está nessa mesma página. Está querendo mudanças, né? Então, de certa forma, ajuda, nesse sentido, o Thiago Nunes poder, tipo assim... Quero mudar, mas não sei qual vai ser a restaura da torcida. Agora tu sabe. A torcida está com você, nesse sentido. Faça as trocas que se julgar necessário. Faça esse time ser competitivo. Rompa com jogadores que não estão conseguindo ajudar. Por exemplo, o Eduardo, com todo respeito, sei que é bom jogador, é um cara que se entrega, mas... Não tem, não está dando certo a mais de 10 jogos já. São mais de quase 20 jogos que não está dando certo. Então, é preciso romper. O Eduardo é um dos poucos jogadores que mesmo o Malco fica jogando 90 minutos todo jogo. Nem o Titinho Soares fica desse tempo, acaba sendo trocado. Então, está na hora. Está na hora de ver uma novidade. Está na hora, sim, da gente ver algo diferente, como a gente viu no início do segundo tempo contra o Fortaleza. E a gente quer essa postura, essas mudanças contra o Santos, porque é o último suspiro. Acho que a torcida do Botafogo talvez não lote, mas vai comparecer em grande número. E, sinceramente, vai fazer a parte dela como fez até aqui. Não é culpa da torcida. A torcida fez o máximo. É agora com jogadores, é com treinador, com mudanças. É dentro de campo, gente. Não está difícil ainda. Ainda dá. Ainda dá. Essa rodada pode ser especial para o torcedor do Botafogo. Falando sério para vocês, é a última vez que eu vou me permitir sofrer. A partida, se não ganhar contra o Santos, eu estou fora. Esquece. Não vou mais acreditar em nada. Vamos já pensar em 2024 e bola para frente. Tá? É isso, rapaziadinha. Queria falar com vocês sobre a Betano, a maior e melhor casa de aposta do Brasil. Se você ainda não tem cadastro, utilize o cupom do Fogonete. Esse aqui. Que você ganha de graça uma free bet de R$20. Além disso, você pode também participar da promoção do primeiro depósito. Qualquer valor entre R$50 e R$500, a Betano dobra seu valor. Você bota R$50, ela bota mais R$50. Você bota R$100, ela bota mais R$100. Botou R$500, ela bota mais R$500. E aí, meu amigo, você pode fazer... Isso vira um bônus na sua conta. Você tem que fazer apostas com odds mais altos para transformar esse bônus em saldo. Virou saldo? O dinheiro é seu. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer um saque via Pix, dinheiro cai na conta, corrente. Quase praticamente na mesma hora. Além disso, você pode... Aí o dinheiro é seu. Você pode fazer o saque, mas pode também fazer um... Pagar uma viagem. Pode jantar para a cor cremosa. Ou pode seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais. Dá aquela animada, né? O Botafogo não está te ajudando? Muda a tua tática. Então, sei lá. Ainda acredita? Joga no Botafogo. Não acredita? Joga contra. Importante é tu fazer teu dinheirinho agora. Cara, eu não consigo apostar contra o Glorioso. Ainda estou. Ainda estou na fé. Vou fazer mais uma fézinha contra o Santos. Não sei se eu vou fazer isso de químico. Eu não sei se ele vai ser titular, mas... É o último suspiro do guerreiro. O último suspiro do guerreiro. Vocês estão comigo nessa? Não? Tudo bem. Está comigo? Bora. Bora. É a última. Vamos para essa última guerra. Vamos para essa última batalha. É... Se Deus quiser, não vai ser a última. Mas, pelo menos, essa eu ainda vou. Essa eu ainda vou. Se ganhar, tem mais. Se não ganhar, acabou. É isso. Tamo junto. Deixa o like aí. Se inscreve. Faz aquelas coisas que você já sabe. Amanhã estamos de volta. Duas da tarde. Mais uma live aqui no Fogonete. Valeu? Um beijo. Boa sexta-feira a todos. Sabadão estamos de volta com cartolinha. Com mais apostas. Tudo que você já conhece aqui na nossa live do Fogonete. Valeu? Um beijo, fogão. Um beijo. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.